Esta semana o Ibolp Inteligência divulgou uma pesquisa onde as pessoas não acreditam que 2016 será um ano melhor do que foi 2015. 50% dos entrevistados no Brasil estão acreditando que 2016 será ainda pior. Mas será que a comunidade jatainse também pensa assim? Nós vamos às ruas conferir. Eu acho que isso vai ser pior. Cada vez as coisas estão ficando mais complicadas, né? Então, com essa mulher lá, cada vez pior, né? O país vai chegar num ponto que de crise vai entrar para uma decadência mesmo. Você acha que este ano vai ser pior ou melhor do que foi 2015? Na minha opinião, eu acho que vai ser muito pior. Eu acho que já entrou pior e vai continuar, né? A situação do país está muito ruim, muito ruim, né? Eu acho que vai ser muito difícil sair dessa crise, né? Eu acho que enquanto não tirar essa mulher lá do poder, não conserta não. Ela não governa, né? Infelizmente, né? Olha, assim, as pessoas estão falando que vai ser pior, mas para mim eu estou querendo que seja melhor. Eu estou correndo atrás de emprego e tudo, uma coliquificação profissional. Então, eu acredito que esse ano para mim vai ser melhor. Para mim, esse ano vai ser o ano da virada. Eu acredito que seja sim. Vai ser bem melhor, né? Eu acredito que sim. Em 2015, agravou muito as crises políticas e essas crises, a questão política, ela tende a resolver, né? A população e muitas vezes os grupos organizados têm uma tendência a explorar esses momentos e agravar ainda mais a crise. Mas eu que já convivi muito com a política e sei que a corrupção sempre existiu no Brasil. Hoje, eu estou muito mais animado porque nunca se apurou tantos casos quanto agora. Nós chegamos num momento de grande prejuízo, mas o futuro é bem melhor porque com a questão de resolver esses casos, de prender corruptos, eu acredito que o futuro vai ser bem melhor. Esse povo tem que aprender que não é tão vantajoso roubar tanto. Eu acredito que vai amenizar essa situação. Você acha que 2016 vai ser melhor ou pior do que foi em 2015? Eu acho que isso é melhor. Está com otimismo aí? Estou. 2016 vai ser melhor ou pior do que foi em 2015? Vai ser bom, graças a Deus. Para todo mundo. Obrigada. 2016 vai ser melhor ou pior do que foi em 2015? Melhor, muito, muito melhor. Vai ser muito melhor porque esse ano choveu, as esperanças do povo voltaram de novo, porque agora não vai faltar energia, não vai faltar alimento, a soja vai dar cento e tantos sacos por aqui. Tudo vai ser dobrado porque está chovendo muito. O importante é manter o otimismo, né? O otimismo, eu mantenho porque eu sei que é verdade. As águas estavam secando agora, agora os rios estão todos cheios para tudo quanto é lado. 2016 vai ser melhor ou vai ser igual a 2015? Ah não, tomara que seja bem melhor. Deus quiser, vai ser. É isso que eu peço a Deus, que seja melhor, né?